Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo O amor faz chorar de repente O amor traz um dia de sol Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Para um jiriri com você, não precisa convidar Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Para um jiriri com você, não precisa convidar Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Jiriri a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar E vai descendo e vai descendo, vai E vai subindo e vai subindo, vai Esse é o passo do jiriri, é fácil de aprender Sei que você vai gostar E vai descendo e vai descendo, vai E vai subindo e vai subindo, vai Esse é o passo do jiriri, é fácil de aprender Sei que você vai gostar Para um jiriri com você, não precisa convidar Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Para um jiriri com você, não precisa convidar Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Jiriri a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar Jiriri a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar E vai descendo e vai descendo, vai E vai subindo e vai subindo, vai Esse é o passo do jiriri, é fácil de aprender Sei que você vai gostar E vai descendo e vai descendo, vai E vai subindo e vai subindo, vai Esse é o passo do jiriri, é fácil de aprender Sei que você vai gostar E vai descendo e vai descendo, vai descendo, vai Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou meu coração Você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que ia acontecer Vamos virar a situação Entre você e eu Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou meu coração Você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que ia acontecer Vamos virar a situação Entre você e eu Me magoou meu coração Você quebrou E me magoou meu coração E me deixou E me deixou tão triste assim sem ter você E me deixou E me deixou tão triste assim sem ter você E me deixou tão triste assim sem ter você E me deixou tão triste assim sem ter você E me deixou tão triste assim sem ter você E me deixou tão triste assim sem ter você E me deixou tão triste assim sem ter você Essa é uma Essa minha é a baileira por aí Com uma literatura Como uma buena pode chegar Uma lourinha sabe que ele não quer Não quero nem saber de você Não quero Não quero nem saber de você De você Quero nem saber Não quero Não quero nem saber de você É final de semana, eu não vou ficar à toa Eu vou sair numa boa para a curtição Botar uma farda legal, calçar meu moto a bebê Seja de carro ou a pé, eu sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero é da minha baladeira Por aí com uma libreira qualquer Dançar nesse brega Com uma morena paiteca, uma lori nessa beca Não quero nem saber de você Não quero Não quero nem saber de você De você Quero nem saber Não quero Não quero nem saber Não quero De você Não quero Não quero! Mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-mini-pé! Por que brigar assim comigo, meu bem? Se eu quero te amar, só quero te amar! Por que fazer da nossa vida o inferno? Se toda noite eu só quero te amar! Parei de beber pra ficar com você! Parei de fumar pra ficar com você! Meu amor, preciso de você aqui! Cansei de estar sozinho, meu bem! Sem o seu calor! Oh, 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 oh! Ah, ah! Meu amor, preciso de você aqui! Cansei de estar sozinho, meu bem! Sem o seu calor! Por que não volta? Por que não vem? Você sabe que eu quero só você e mais ninguém! Só você e mais ninguém! Meu amor! Hoje eu fiquei esperando por você! Naquela pracinha onde a gente marcou! Eu não sei por que você não apareceu! Eu não sei por que você não apareceu! Pode crer, meu bem! Você me enganou! Eu não sei por que você não apareceu! Vou enfrentando essa jornada do destino Cada rotina que eu faço pelo tempo Meus pensamentos que não param de girar Por isso eu olho para o céu do infinito Vejo as estrelas que não param de girar Mas só que eu tento encontrar qualquer maneira Uma menina pra comigo namorar Eu vivo sempre a procurar Uma menina pra comigo namorar Eu vivo sempre a procurar Uma menina pra comigo namorar Para um girerê com você não precisa convidar Vamos dançar girerê Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar Para um girerê com você não precisa convidar Vamos dançar girerê Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar Girerê a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar Jererê a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar Meus amigos da capital interior Meu grande abraço aqui fala O Papudinho Olha pessoal Eu já tô com a minha garrafa de cachaça do lado Você dançando no salão Daqui pra frente É todo mundo ligado nessa montagem Pai d'égua do Roberto Vila Eu tenho, 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 eu tenho dois amores Sei que não me explica Sap телефон Elle booth Uma tira Eu acho que não me faz Me veja, minha Olha o que liga Ué, que fica É um�urno Se três é múdu Não é pouco Duas É demais Agora eu sei Agora eu sei Que todo meu amor a você Eu entrevi Se eu lhe dei Se eu lhe dei Todo meu coração a você Se eu lhe dei Sobre o brilho da lua Quero te namorar Quero te lua cheia Minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta E as ondas já rolam Não fiz a molhar Meu rosto, minha sereia Minha sereia É clima tropical Papo tirinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja Eu quero afogar Eu quero te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando serra Solas e estrada no sul A tua imagem De um céu azul Belo horizonte Eu estou apaixonado Ela menina do asfalto Ela menina do asfalto Preciso Preciso tanto Me encontrar Você é tudo o que eu queria Você me dá paz Me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado Sempre desejei Você é tudo o que eu queria Você me dá paz Me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado Sempre desejei Meus amigos da capital do interior Sou eu de volta Aqui dentro dessa montagem Tá paidego essa montagem Então vá pra lá Vá pegar a sua dama Que eu já peguei a minha aqui Tá tudo paidego Eu sou tarado por montagem Vai seguindo Vai seguindo Preciso tanto Ou sonhar Te encontrar Oh sonha Oh sonha Preciso te encontrar Oh sonha Oh sonha Pra sempre de te amar Oh sonha Oh sonha Te encontro em Parabá Ah, 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 ah Redescobri essa paixão ardente por você Agora o que posso falar pra convencer você Volta pra mim, é que eu te amo E o meu amor é todo seu Quando o amor renasce assim não dá pra controlar Diga o que você quer de mim, estou pronta pra te dar O meu amor, meu amor, meu amor é todo seu O meu amor, meu amor, meu amor é todo seu O meu amor, meu amor, meu amor é todo seu O meu amor, meu amor, meu amor é todo seu Manda Sayonara Depois de tanto tempo que a gente não se vê Redescobri essa paixão ardente por você Agora o que posso falar pra convencer você Volta pra mim, é que eu te amo E o meu amor é todo seu Quando o amor renasce assim não dá pra controlar Diga o que você quer de mim, estou pronta pra te dar O meu amor, meu amor, meu amor, meu amor é todo seu O meu amor, meu amor, meu amor é todo seu O meu amor, meu amor, meu amor é todo seu O meu amor, o meu amor, o meu amor é todo o seu Ele nunca vai te amar mais do que eu Pode ter certeza que não vai não Você não passa de mais uma diversão Fica sempre pra depois e nunca se queixa Você vai sempre ser a outra Ficando sempre encostada pelos cantos Pelos cantos Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as migalhas que lhe dá Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as migalhas que lhe dá Ele nunca vai te amar mais do que eu Pode ter certeza que não vai não Você não passa de mais uma diversão Fica sempre pra depois e nunca se queixa Você vai sempre ser a outra Ficando sempre encostada pelos cantos Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as migalhas que lhe dá Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as migalhas que lhe dá Não vale a pena as migalhas que lhe dá Galo cantou Galo cantou É madrugada Abraço os meus filhos Beijo a minha amada E vou navegar Na beira do cais A maré é pré-amor Com a deusa apertado Vou me afastando E deixo o meu amor Lá fora a saudade é de logo voltar Mas sou um pescador Tenho que pescar Meu alento é apenas as ondas do mar O sol e o luar 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 Lanço minha rede no meio do mar E peço ao meu Deus pra me ajudar Pra logo eu voltar O mar está calmo, o vento está brando Eu ligo o motor Já estou voltando Quero em casa chegar Estou me queimando de tantos desejos Quero me incendiar com o calor dos teus beijos Ai que vontade louca de logo chegar Eu quero te amar Eu quero te amar Estou me queimar Estou me queimando de tantos desejos Quero me incendiar com o calor dos teus beijos Ai que vontade louca de logo chegar Eu quero te amar 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 Essa vai para os DJs do brega Hitman Quando é madrugada Ouço um som legal Acho que vem de lá É o Tupinambá É o Tupinambá Será que vem dali Pode ser o Rubi Ou é o Jackson Tocando por aí Ou é o JC Zoando longe daqui Quando é meia-noite Ouço o tropical Escuto o som do Mengão E o trovão azul Tem o Brasiliano E o Nova Dimensão Tem o Furacão Negro E o Itamaraty O Brunegro e o Impala Tem também Topsom Quando é madrugada Quando é madrugada Ouço um som legal Acho que vem de lá É o Tupinambá É o Tupinambá Será que vem dali Pode ser o Rubi Ou é o Jackson Tocando por aí Ou é o JC Zoando longe daqui Quando é meia-noite Ouço um Tupinambá Ouço um Tupinambá Escuto o som do Mengão Ouço um Tupinambá O Brasiliano Ouço um Tupinambá Ouço um Tupinambá Ouço um Tupinambá E o Marcos Um Tupinambá Deixa que eu mostre pra você O meu sentimento de amor O meu sentimento de amor Chega de tanta desilusão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão A gente já brigou demais por besteiras E tudo que essa gente quer É ver a gente separar Mas você é minha mulher Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Meu amor Deixa que eu mostre pra você O meu sentimento de amor O meu sentimento de amor Chega de tanta desilusão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão A gente já brigou demais por besteiras E tudo que essa gente quer É ver a gente separar Mas você é minha mulher Eu te amo 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 Meu amor Eu te amo, eu te amo, meu amor Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar Chego e peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar Chego e peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar Às vezes eu fico invocado, ela bebe mais do que eu E eu sou bem dos papudinhos, papudinho, ela é, todas ela bebeu E eu sou bem dos papudinhos, papudinho, ela é, bebe mais do que eu E eu sou bem dos papudinhos, papudinho, ela é, todas ela bebeu E eu sou bem dos papudinhos, papudinho, ela é, bebe mais do que eu Papudinha sei que ela é, ah eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, ah eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, mas eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, ah eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, é bem mais do que eu Papudinha sei que ela é, ah eu amo essa mulher Papudinha sei que ela é, ah eu amo essa mulher Fafudinha sei que ela é, mas eu amo essa mulher Fafudinha sei que ela é, mas eu amo essa mulher Vem me abraçar Me beija, me ama Ouça-me, pare, não vá embora Não me deixe aqui sozinho Eu não sei viver sem teu carinho Meu amor, eu vou chorar Vem me dar teu coração Você me enche de paixão Não me deixe assim Será se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim O amor Nelcínio Rodrigues Vem me abraçar Me beija, me ama Ouça-me, pare, não vá embora Não me deixe aqui sozinho Eu não sei viver sem teu carinho Meu amor, eu vou chorar Vem me dar teu coração Você me enche de paixão Não me deixe assim Será se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim No amor 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 Você sumiu Meu bem de mim Na estação E o trem partiu E eu não vi qual A direção Me informaram Que foi de São Luís Pra Marabá Que fica na Transamazônica Sul do Pará Preciso tanto Oh, Sonia Te encontrar Oh, Sonia Oh, Sonia Preciso te encontrar Oh, Sonia Oh, Sonia Pra sempre te amar Oh, Sonia Oh, Sonia Te encontrar Em Marabá Você sumiu Meu bem de mim Na estação E o trem partiu E eu não vi qual A direção Me informaram Que foi de São Luís Pra Marabá Que fica na Transamazônica Sul do Pará Preciso tanto Oh, Sonia Te encontrar Oh, Sonia Oh, Sonia Oh, Sonia Preciso te encontrar Oh, Sonia Oh, Sonia Pra sempre te amar Oh, Sonia Oh, Sonia Te nomei Marabá Oh, Sonia Oh, Sonia Oh, Sonia Oh, Sonia Preciso te encontrar Oh, Sonia Oh, Sonia Oh, Sonia Oh, Sonia Oh, Sonia Te encontrei Marabá Oh, Sonia 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 Preciso te encontrar